Eu não quero... Eu sou muito organizado, sabe? Eu não deixo pra depois, não tenho medo de nada, tô... Sério, eu tô com câncer de próstata, imagina, parece que eu tô com câncer, não. E nem vai parecer, porque eu não ligo. E você falou do câncer de próstata, você fez tratamento no começo desse ano, foi isso? Tô fazendo ainda, eu já fiz as radioterapias, são quatro sessões de cinco... São cinco dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta para... Na outra segunda, em 20 dias você faz. Agora eu tô esperando mais uns dias, até dia 18 de março, eu vou fazer o exame de sangue, o PSA, pra ver se é tudo o que é, se tiver alguma sequela, qualquer coisa, aí eu tomo injeção de hormônio, essas coisas aí. Porque visualmente... Mas eu não ligo, cara, eu tenho um vizinho... Para com isso, Carlão, parece mulher, cara, parece bobo, tá com medo do quê? Um câncer de próstata, todo mundo tem. É só ir atrás. Eu tô indo, fui no Ciro de Banejo, vamos fazer. Eu tava contando pro ele hoje que o médico falou, Serjão, quando você tomar a décima, vai dar problema, dá reação e tal. Chegou na décima, né? Um dia que eu tomei a décima, falou, como é que você tá? Falei, eu tô bem. Você é que tá mal, eu tô bem. Cara, você não sente nada? Falei, eu não. Como é que você consegue? Falei, cara, eu não ligo, eu tô pouco ligando, que isso é um câncer. Eu já saí de um aqui, saí do melanoma, cara. Você acha que isso aí vai me matar? Nem pensa. Eu não vim aqui com vocês. Você estudou pra quê? Pra me curar. Parabéns. Eu sou meio assim como advogado. Advogado ganha a causa pra você e me ferra. Eu não gosto. Não quero que ganhe a minha causa pra ferrar você. Aí advogado eu tenho. Tá bom. Mas médico mesmo, eles salvam vidas. Estão aí. E a nossa medicina é muito avançada. É uma das primeiras do mundo.